Não, tão de fora ali ó, tô vendo, tá demais não pôs se ficar ali. Opa, olha em mim. Mais um, tá fudido. Como é eu guys? Ai não, acabei de roubar um. Boa, 25, 25, 25, 25. Ah, agora eu ia. Aqui ó. O pior é que eu dei um spray no cara carregando o outro lá e o cara não morreu. Vou levantar, ficou você. Eita porra. Mentira. Tá pulou pro carregueiro. Vai na direita, aqui é o outro mais direita. Boa. Tá já, cá já vi. Terminado, cá já vi. Cuidado é, tá aí. Tem mais? Ali ó, ali ó, ali ó. Esquerda, 160, vindo aqui ó, nessa pedra na minha frente. Nessa pedra na minha frente. Caramba velho, ele tomou bala, morreu. Era só um, tomou bala e dá pra frente outro. 220 eu acho. O que? Viva aí, ataca. Marca lá na esquerda vindo do gás, ó. O que? A 2x de SLR não cai. A gente só administrou, do jeito que eu te falei, os caras tudo vindo do gás. Sim, sim.